Oi, meus amores! Tudo bem com vocês, gente? Espero muito, muito que sim e vamos para mais um vídeo aqui, né? Meus amores, e vou mostrar pra vocês aí o nosso dia, né? Que eu vi que vocês gostaram bastante de vídeos, assim, de vida real, mostrando tudo ali pra vocês, sem muito mimimi, né, gente? Então, vamos lá que eu vou mostrar pra vocês como é que vai ser o nosso dia. Agora já são 11 horas da manhã, eu acordei quase agora, acordei umas 10 horas da manhã, e vou tomar café, porque, gente, final de semana é assim. Quando chega sábado e domingo, é tudo atrasado, vou ser bem realista pra vocês, é tudo assim. O café da manhã é na hora do almoço, o almoço é na hora da janta. Enfim, gente, é assim a gente faz, né, no final de semana. A gente dorme até tarde, acorda, toma café, depois faz almoço, enfim. E como vocês me pediram pra mostrar pra vocês, né, aí, o que a gente tá comendo com a nossa dieta, vou mostrar pra vocês, tá? Porque dia de sábado também tem dieta, gente. No almoço, no café da manhã, tudo. A única coisa que eu quero fazer é comer alguma coisa à noite, né? Mas almoço, café da manhã, essas coisas assim, café da tarde, tudo vai ser da dieta mesmo. Então, vou mostrar pra vocês. Então, já clica bastante em gostei, já se inscreve. Se você ainda não for inscrita aqui no canal. E bora lá, gente, que eu vou mostrar pra vocês o nosso café da manhã. Bom, meninas, olha, minha cozinha tá assim, né, ó. Não tá muito bagunçadinha. Só tem umas garrafinhas aqui, né, pra encher, ó. Aí, os pratos aqui que as crianças comeram ontem, eles lavaram e deixaram ali. Aí, vamos lá. Ó, eles pediram pizza ontem, as cria. Gente, essa pizza aqui, olha, R$15,00. Vocês dêem noção? Oito pedaços. Ela até que é gostosinha. E aqui é R$15,00. Gente, muito barata a pizza, meu Deus. Meu fogão tá um caos, né? Olha isso aqui. Não adianta limpar. Eu até tento passar um paninho por cima, porque olha isso, gente. Fica perto da janela. Só Deus na causa. O fogão nunca para limpo. É, vou mostrar pra vocês. Eu vou fazer uma crepioca aqui agora, né, pra gente poder tomar café, eu e o Bruno, que as crianças ainda estão dormindo. Ih, a dona Amora tá aqui, olha. Como sempre no meu pé, né, filha? Porque eu amo a minha mamãe, né? E eu bode ficar atrás dela, né? Momozinho. Né, Momozinho? A outra, ó. Elas são muito ciumentas, gente. Olha aqui. Né, minha princesa de mamãe? Olha aí, gente. Vê se... Olha, eu amo tanto essas bichinhas, mas tanto. Ai, meu Deus do céu, viu? Então vamos lá, meninas. Vou mostrar pra vocês aqui. Olha só, meninas. Vamos lá. Vou colocar duas colheres de tapioca e um ovo. É bem simples. Não é segredo nenhum. Vou colocar duas colheres. Vamos lá. Agora vou cortar aqui o mamão, aí eu vou cortar metade da metade. Vou fazer aqui, a gente sempre faz ou mamão ou banana, né? Eu sempre faço aqui a fruta, que a gente tem que ter a fruta, né, gente? Vou guardar essa outra metade, aquela ali eu divido no meio e pra mim e pro Bruno. Vamos lá. 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 Vamos lá que o próximo mal. Vamos lá. Vamos lá, gente. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá,ітya. Bom, tomamos café, a mesa vai ficar aqui, tá? Que eu vou mostrar pra vocês bem em vida real mesmo, como que realmente é na minha casa, tá, gente? É pra vocês verem, a mesa vai ficar aqui e eu e o Bruno vamos assistir ali, aquele, sozinhos no Ártico, né? Ártico, né, aquilo ali? É, é bem legal aquele programa. E aí nós vamos assistir e a mesa vai ficar aqui, depois a gente tira. Vamos assistir um pouquinho, as crianças estão dormindo. A Amora, como sempre, é onde eu vou, ela vai, né? E aí depois a gente vai saindo. Aí eu vou mostrando pra vocês aí, conforme for passando o nosso dia, eu vou mostrando pra vocês aí, tá, meninas? Bom, gente, vamos sair, todo mundo arrumado, olha só. Todo mundo prontinho pra sair, passear. Todo mundo arrumadinho, olha a Agatha, olha. O Brian, ó, todo mundo, mozão, todo mundo arrumado. E eu tô aqui, gente, fiz o meu cabelo, mas tô com o cabelo amarrado, porque eu estou, ó, derretendo, derretendo, gente. Tô suando, suando. Colocou um brinquinho lá, só pra colocar um negocinho, quero comprar um colarzinho. Nossa, gente, tá muito calor. Vamos sair, gente? Não sei de onde a gente vai. Vamos lá no shopping, ficar lá no ar-condicionado, porque tá muito calor. Vamos lá pro ar, porque tá calor demais, gente. Meu Deus do céu. E aí eu vou mostrando pra vocês aí, conforme a gente for indo e o que a gente for fazendo, tá? Então, bora lá com a gente. Olha só, gente, mostrar pra vocês de pertinho. Os bonitons, olha isso. Olha isso. Galã de novela, Brian. A Agatha também, tá toda amadinha. Já tá aqui embaixo. Já tá aqui embaixo, né? Fez trancinha no cabelo. Coloquei um brinquinho na orelha dela, gente. Pra... Que ela não gosta de pôr brinco. Abraia, fecha a porta. Que machuca a orelha dela, olha lá. Mostra aí seu brinquinho, filha. Calma, eu coloco. Deixa sua avó ver o brinquinho. A mãe. Minha mãe esqueceu o brinquinho aqui, ó. A Agatha tá usando. Né, Agatha? Aham. Que mãe? A avó? É, a avó. É porque você fala às vezes a mãe... Não, daí eu falo, ó... Aí eu falo... A avó também, né, gente? Porque é a avó também. Mas é a minha sogra, né? No caso, esse brinco aí é da minha mãe. Minha mãe esqueceu aqui quando ela morava aqui comigo. E aí, então já não. Gente, tá muito calor. Olha isso. Pior que tá aquele calor de chuva. Tá vendo ali as nuvens? Meu Deus do céu. Morrendo, morrendo de calor. Música Música Can't get enough When you're sweet talking to me Now I'm talking sweet all about myself Put your arms around me Put your faith in me Put your love on me What you need from me Need your love on me Put your love on me I'ma do everything for you I don't want anyone but you Put your arms around me Put your faith in me Put your love on me Can we stop the clock and rewind Go back to that moment in time When you say you want me for life Was it all Gente, estamos indo ali no shopping E eu... Ainda bem que o sinal fechou Que eu queria mostrar pra vocês Gente, olha esse sinal verde Olha só Ele tem um... Uma carne Ele tem um rostinho Olha só, vocês vão ver a hora que ele fica verde Olha lá Achei muito legal Olha, estamos chegando aqui no shopping Vamos vir pra cá, né gente Porque tá muito calor E olha só quanto amor já tem aqui no shopping Tem a van, gente Olha lá Maravilha Esse shopping ainda é gravado Mas vamos vir aqui Passear, andar E comer Né Porque eu falei que a gente ia fazer almoço Nem fizemos Ficamos deitados lá Estimando em televisão Depois já levantamos e já fomos se arrumar pra sair E é isso Chegamos E... Ai, não tá querendo de levador, né? Eu quero falar com ele Nunca vi gostar de levador que nem essa menina, gente Meu Deus Chegamos aqui Olha essa loja que ele tá por ali, velho Onde que é isso? Ah, essa dali E aí, filha Chama aí, vou chamar Tá certinho? Tá certinho aí também do outro lado? Tá caindo não, né? Tá uma delícia aqui dentro Uma delícia Fresquete Né, amor? Fresquete Ainda vai fazer o que agora? Vamos Comer Hã? Comer Comer Não sei, ainda não tô com fome Mas a gente não vai comer dieta, né? Vamos comer Besteira Tem uma salada Besteira O que? A tia tinha que pegar uma salada Porque ela nem tava de dieta E eu comi também Era mó gostoso Era mó gostoso, filha A salada? Uhum Também, né? A salada que ela pegou Era uma salada de... Tinha... Tinha até camarão, né, amor? Uhum Era uma salada bem gostosa Eu comi o camarão, era uma delícia Comeu? Uhum Aí vamos lá, gente Eu comei alguma coisa e depois a gente vai andar Gente, vou tentar gravar porque tá com uma música bem alta aqui no fundo Então vamos ver se vai dar direito de atras ou não, né? Vamos lá As crianças pegaram o milkshake Pegamos aqui, olha O Mc Donald's Que delícia, gente Eles não quiseram comer Eles não quiseram, né, pegar Eles comeram pizza em casa É Eles comeram a pizza E aí preferiu pegar o Mc Lashley depois, né? Porque você saiu falando que queria o... Brinquedo Aí depois a gente vai, a gente pega o Mc Lashley feliz pra vocês dois, tá? Mais tarde, olha O que vocês fizerem, a gente come A gente vai comer agora, né, gente? Delícia Já é indóida, né? As coisas que estão no cinema O Mônio, né? Legal, Mônio, que eu já assisti Já assistiram e você é em casa no Mônio? Já assistiu? Não Ai, olha o pânico Eu tenho dois, minha filha Aí ali tem o Brian Olha o meu aranha Olha o meu aranha Lá já tem o meu vice-versa Já tem nada Mãe, mãe, você disse que a gente ia ir no cinema Eu queria assistir o meu aranha Não, vai ser hoje Não da hora, né? Aí tem o filme que tem lá Não, o do Patrick Isso aí parece que tem caro que é legal, hein? O que? A orelha, gente? A orelha É? Matrix não... Bom, o pessoal falou que não me diz a mão Nossa, vamos lá Com certeza eu ia entrar nessa loja, né, gente? A van Porque eu amo a van Gente, eu amo olhar essa loja Olha que linda Maravilhosa Tem um monte de coisa Eu fico pirando Mas não compro nada Eu acho tudo muito caro Olha que lindo Eu acho que Depois que eu conheci a Sakai Lá de Pirabeiraba Inclusive eu vou deixar o Instagram deles aí pra vocês Nós temos Até uma parceria Olha só Lá na Sakai tem exatamente essa mesma Essa mesma coloquinha aqui Que inclusive eu ganhei umas deles Por R$12,00, tá? E aqui, olha Tá R$24,99 Então assim, olha Essas taças aqui O que mais tem lá na Sakai Essas taças aqui, olha Tudo por R$12,00 Lá na Sakai também é R$12,00 Aqui, olha Tá? R$14,99 Valeu Eu tenho duas dessa daqui, Rosa É a coisa mais linda Olha essa preta, gente Que legal Qual? É Ah, essa daqui também tem lá Muita coisa E eu sou doida por um negócio daquilo ali Não tem onde for Acho que a coisa mais linda Essa aqui É isso, gente Lá tem muitas Essas coisas aqui Eu vou andando aqui Aí eu vou mostrando pra vocês Aqui as coisas fofas que eu encontrar Bom, essa daqui também, olha A gente tem lá Na Sakai Tudo por R$1,00 E aqui tá R$34,99 Lembra, meninas Que a Sakai De Pirabeiraba Ela começou Ela voltou a fazer entregas Tá? Pra todo o Brasil Então E quem quiser fazer Encomenda lá Comprar Eles enviam pra todo o Brasil Tá, gente? Eu vou ver se eu tiro um dia Pra ir lá na loja Pra mostrar tudinho pra vocês O que eles tem lá De produtos Enfim Mas como vocês já viram Depois eu vou mostrar pra vocês Já no vídeo Algumas coisas que eu tenho lá Da minha casa Que são de lá Sabe? Aí eu vou mostrar pra vocês Pra vocês verem Quanta coisa tem Quanta coisa linda Eles tem lá Olha, essa daqui também Olha Eu tenho uma igualzinha Essa daqui Só não tem esse Essa marquinha aqui Né? Esse coisinho aqui E eu também recebi lá Dessa casa 12 reais A xícara e o pibice E aqui tá 17,99 né? Enfim Somo muito mais Ai, gente Olha que desse prato Que coisa linda Mas eu acho que o que eu comprei É ainda mais bonito Esse é bem legal Esse aqui É bem bonito Cuidado Olha isso Nossa Tá até saindo, parece Gente, eu morro de medo Deixa nessa sua Ah, o meu é desse aqui Só que eu não rogo Olha o tanto aqui Olha o tanto, gente Mas não tem nem rosa Não gosto Gosto coisa rosa Subimos aqui no segundo piso Pra ver aqui as coisas Queria ver Assim, a coxa Olha que lindo é aquela ali Que coisa linda é aquela ali Que coisa linda é aquela ali Gente, chegamos em casa Nem ficamos muito lá no... Eita! Nem ficamos muito lá no shopping Porque... Ai, gente, comemos tanto Que eu fiquei com preguiça de ficar andando, sabe? Olha aqui o meu brinquedinho Aí as crianças pegam o McLanche feliz, né, Agatha? Olha aqui, ó Deixa eu virar a câmera, calma aí Mostra Ó, na hora que você vira, ó É, olha lá, muda, ó Eu também, ó E o do Brian também E aí eu peguei o Pato Donald Muito legal o seu brinquedo e o seu, Agatha Ih, caiu, caiu Eu... Eu peguei o... 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 O Olaf O Olaf Que legal, muito bonitinho Gente, compramos esses docinhos aqui, ó Que eu vi no... Meu azul Porque é o mais azul Aí lá vai eu, né Pegar e ir lá no mercado comprar Comprei até um pra mim O verde é o meu Não, esse aqui é o meu Pega o seu latazinho Aí compramos, gente Vamos provar Agora pra gente ver Aqui, olha Ele é uma balinha E aqui ele é um liquidozinho Aí você pega a balinha e molha aqui no... Nessa... Geléinha aqui E elas são melhoras Elas pegaram os verdes Eu peguei Ela com o que é o mais azedo Ah não, é porque eu não gosto muito azedo Vamos provar? Vem eu Então vai Vai, a Agatha vai começar Provando a dela Olha lá como é que é a gente Cuidado É a ordem do seu Segurar Ai, a Agatha Olha ali A Agatha primeiro E depois A mãe Depois eu Porque a primeira Eu não sei o que é a gente Tirei, Carlos Coloca aí Aí Tá com medo, hein Vai, Agatha É duro É dura? Mas e aí Você achou azedo? Você colocou muito pouca geléinha Tem que colocar mais Vai, mãe Vai, vai Vai, abre no seu Não Ai, Braia Cuidado Pra não me decar tudo aí O puff É que era pra gente Tá fazendo isso na mesa, né Vai, Braia Vai, Edu É duro É duro É duro Bora A ver Nossa, o cheiro é de doce Esse aqui tá falando que é de Nossa, seu dente ficou azul Frutos do box Bosque Frutos do box Frutos do box Frutos do box A Agatha de maçã verde Mãe, o seu tá Gente, ó Lotei de geléia Vai, Braia Prova Vamos Vamos Braia, você tá cheio de bigode Já, né Posso provar? Prova Não, mas pega da balinha dele Pega da balinha dele Você quer provar o dele? Pega uma balinha dele Não Ah, você quer pegar uma balinha sua Já, né Pode gravar, então Então vai Doce É frato Vamos gravar eu agora Provando Agora é a vez da nossa mãe Quer provar, amor? Hum Eu tô machucando a bala até agora É duro, né É bem dura Mas sei lá Não é tão azedo, não Não, achei que ia ser mais Eu achei que ia ser mais azedinha Mas é uma delícia, viu Não é que, tipo É menos azedinha Que a linha aqui Olha o tanto Tem que pegar bastante geléia Pra ficar bem azedinha Hum Bom, viu, gente Quer provar do meu, mãe? Depois Ai, meus amores Estou morta De preguiça Morrendo de preguiça Por que que quando a gente come A gente fica assim Dá uma moleza Dá vontade de deitar Dá vontade de dormir Dá tudo Gente Parece a luz Comitário Ai, gente Eu sei que Agora acho que eu nem vou mais gravar nada pra vocês Eu vou deixar pra gravar amanhã Domingo, né Porque daí eu Gravo mais coisas pra você Pra vocês, né Porque hoje eu vou fazer mais nada, gente Hoje eu vou simplesmente Só ficar deitada aqui Assistir televisão E aí Só isso que eu vou fazer Ai, gente Não vejo a hora de chegar a segunda-feira Fazer minhas unhas Olha a situação Tô comendo Tô comendo não Tô roendo tudo Tô roendo tudo, gente Deus me livre Mas enfim, meus amores Amanhã eu volto Daí eu gravo mais coisas pra vocês Aqui, tá Meus amores Acabamos de chegar do mercado E, gente Hoje já é um outro dia, né Já, né Fomos no mercado Fizemos um monte de outras coisas E aí Eu ia mostrar pra vocês aqui, né A gente ia vir fazer almoço Enfim Só que nós chegamos em casa E a cozinha, gente Olha a situação da minha cozinha Eu deixei a minha máquina lavando Enchendo, né E ela simplesmente Vou mostrar pra vocês E aí, ó Queria mostrar aqui pra vocês A situação da minha cozinha Olha isso aqui Tem água na cozinha inteira Olha isso Molhou as caixas de leite Molhou aqui Né, amor? Vamos dar risada Vamos dar risada pra não chorar Vamos dar risada pra não chorar E outra Não tem um ralo Aqui nessa lavanderia, tá Eu deixei a máquina enchendo E ficou no mercado Mas a minha máquina Ela desliga Só que eu não sei o que aconteceu Ela não desligou Não desligou Ela fez isso pra eu sacanear, né Pode tentar ir em casa É E aí, minha gente Tá aqui, ó Tudo alagado na minha cozinha Agora ela vou Ou eu lavar a cozinha Vamos fazer aqui Música 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 Olha aí, gente Cozinha lavada, né amor? Cozinha toda lavada Lavada, viu? Forçadamente mais lavada Forçada, gente A máquina forçou, não é O que eu falei pro Bruno A cozinha tava com calor Ela queria tomar banho Entendeu? Aí elas meio que combinaram, né Da máquina de lavar Que vocês iam vão me perguntar assim Nossa, mas você deixou a máquina de lavar enchendo Sabendo que ela tá com problema Não, gente A minha máquina não tava com problema Ela tava funcionando normalmente Até que eu saí E ela quis encher toda a água aqui, ó Agora a gente vai ligar pra ver o que que dá Pra ver se ela vai funcionar ou não Se ela não funcionar Vai ter um estresse E se ela vai bater Ué, bateu Eu não entendo Eu tô falando pra você Que foi combinado Elas fizeram isso pra Pra jogar a água tudinho aqui Pra não lavar a cozinha O bom que ficou tudo lavadinho Tudo limpinho Coloca essa banho Meu Deus do céu Tá indo Agora vamos fazer almoço Compramos aqui Cadê? Compramos aqui Nhoque Nada de dieta hoje Vamos fazer nhoque Compramos carne moída E é isso Bora fazer aí Esse daqui já vem pronto É só colocar aqui, ó Na carne moída Eu vou mostrar pra vocês Como é que é bem simples, gente Eu não Eu vou mostrar pra vocês Mas quem vai fazer? Tô sabendo não Você Hoje é domingo Seu dia de cozinhar Pede cachimbo de ouro Bate um todo Seu dia de cozinhar, né? Porque é domingo Tô sabendo não Oi Eu vou cozinhar junto com o pai Vai cozinhar junto com o seu pai? Aham Eu quero cozinhar hoje Com esse calor? Meu Deus do céu Tô derretendo Olha só pra vocês verem Olha como é que eu estou Você vai refogar a carne moída Colocar o molho de tomate E colocar o nhoque Gente, a coisa mais simples do mundo Fazer nhoque E aí eu vou fazer um suco Suco de maracujá Ou de acerola Então eu vou fazer um suco de maracujá Delicioso, né? Porque eu falei assim Além da gente sair da dieta, né? Vamos sair da dieta então Só com a comida Não vamos comprar Coca-Cola, né? Porque a Coca, gente Meu Deus Imagina Puro açúcar Então vamos lá Vou mostrar pra vocês aqui O meu marido fazendo a comida Com a cebola e alho Eu gosto bastante de cebola e bastante alho Com essa tábua maravilhosa, né, gente? Preciso comprar uma tábua Meu Deus Essa tábua tá horrível, né? Eu gosto dela Só tá feia, mas eu gosto Ela vai colocar cebola e alho aqui Nessas panelas Nessa daqui você vai fazer? Na grande Nessa daqui, né? Ok É porque o meu álcool não precisa cozinhar nada Vendo aí Pega Vem Lá Fazer nada, né, gente? Eu vou só colocar o celular aqui pra gravar Pra mostrar ele cozinhando dessa vez Pra vocês verem Né, amor? Bora lá Hoje vai ser minha Na verdade é que o combinado aqui é assim, né? É Você cozinha dia de domingo, né, amor? Dia de domingo é o dia dele fazer comida Eu já faço a semana toda Daí dia de domingo ele faz a comida Daí geralmente ele faz macarrão Que ele é macarrão delicioso Com Com veículo Com veículo Calabresa Carne molida Queijo, gente Fica uma delícia E aí hoje eu falei assim Ah, vamos fazer nhoque Faz tempo que a gente não come nhoque Aí ele vai fazer pra gente aqui hoje Talk to me nice Talk to me honestly Look in my eyes Don't let it fall on me Say you're a good guy Make me believe it Don't wanna hear it I wanna see See how Rewind When we rewind Feels so nice We time You, I Know how To make me feel right I can't help out At this sweet talk I'm already on my way I'm fooling up, don't be late I'm cutting through all the lanes Lanes Sweet talk You need to say let's tombate Don't need for no flowers, babe I'm already on my way On my way Oh, you blushing Give your sweet concussion Oh, you miss my touching Good to you Show me something Give me more than one thing I need more than less than I do Say you're a good guy Make me believe it Make me believe it Don't wanna hear it I wanna see it See how Rewind When we rewind It feels so nice I can't help out At this sweet talk I'm already on my way I'm fooling up, don't be late I'm cutting through all the lanes Lanes Sweet talk You need to say let's tombate No need for no flowers, babe I'm already on my way On my way We've been dancing all night long Right here with you way too long Don't want nothing here, no But I'm done waiting But I'm done wasting my time At this sweet talk I'm already on my way I'm pulling up, don't be late I'm cutting through all the lanes Lanes Sweet talk You need to say let's tombate No need for no flowers, babe I'm already on my way On my way Well, now I've been cooking the meat here I'm going to put all the water I'm cooking the meat here Now I'm going to put all the nuts I'm going to put all the nuts And now I'm going to put all the nuts So it's all I'm going to put in my way This is a winding road No telling where it goes Driving through days and nights Won't stop for traffic lights And I I really wanna know, really wanna know If I Never figure out where the road goes Even if I'm falling down Agora tá pronto, agora é só Vou colocar a manhoca aqui E está pronto Ele já vem Precursito I will keep on searching for my eyes You can say I lost my mind I will keep on holding my head high Even if the sky is falling down Jumping from cliffs so high Trusting our wings to fly Sometimes we're crashing down But we get up I've been stuck from the ground And I I really wanna know, really wanna know If I Never figure out where the road goes Even if I'm falling down I will keep on searching for my heart Bom, meus amores Estou vindo aqui pra finalizar esse vídeo Aqui pra vocês, tá? Eu espero muito, muito, muito Que vocês tenham gostado Já clica bastante em gostei E se inscreve se você estiver chegando agora E ainda não for inscrita, tá? Pra você não perder nenhum dos vídeos Gente, como eu falei pra vocês no começo do vídeo Eu quis fazer um vídeo aqui assim, né? Um pouco diferente Que na verdade é o que eu quero trazer pra vocês Mais o nosso dia a dia Nosso final de semana juntos Enfim Pra não ficar só aqueles vídeos de faxina De arrumação de casa Então eu tô tentando, assim, trazer Alguns vídeos um pouco diferentes Aqui pra vocês, tá? Não só vídeos de faxina, tá? Pra não ficar enjoativo E como muitas de vocês me pediram também, né? Gostaram, né? E pediram pra trazer mais Então eu resolvi gravar aqui O nosso final de semana Eu espero muito que vocês estejam gostando, tá, gente? Desses tipos de vídeo Eu quero sempre fazer alguma coisa, gente E trazer aqui os conteúdos Que vocês vão gostar, tá? Então é muito importante pra mim Que vocês comentem aí O que vocês acharam Se vocês gostaram do vídeo O que vocês gostam de ver por aqui Tá bom, meus amores? Então é isso, gente Um beijo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo